Senhor, o que tem a dizer sobre as Cajiras? Me identifico muito com elas. Bom, para os que não sabem, quem são as Cajiras? Ah, as Cajiras. Existe um universo de relações afetivas chamado GOR. O GOR habitado pelos goreanos, os seus praticantes. Neste universo, os praticantes se chamam goreanos. Ele não é um universo BDSM. Não. Ele é um universo de supremacia masculina, onde homens são dominantes, mulheres são propriedades. Quando uma mulher é livre nesse universo, ela é uma free companion. Ela faz parte da casa como mulher livre. As free companions normalmente são as Cajiras que engravidaram. Então, o filho não pode nascer escravo, então ela vira uma free companion. Uma companheira livre. Bom, a Cajira é a submissa desse universo. Esse universo foi criado por John Norman. São muitos livros. Sobre isso eu recomendo o meu amigo Christian Sword of Gore. Vocês procurem em www.alkania.com.br Para não falar besteira. Vamos ver aqui. É o cania com K. A-L-K. Alcania.com.br Para a cidade goreana que eu tive o prazer de ser um dos fundadores. Com também o mestre Asgard e também com o Lorde Paulo. Todos os goreanos. Eu era um goreano à época, sim. Tipo, eu estava... Estou falando de... Treze anos atrás. Eu me identifiquei muito com esse universo. Então, eu não via nenhum problema em ser BDSM. De BDSM. Em praticante de BDSM. Dominador BDSM. No BDSM. De ser goreano em Gore. Gore é... Ela tem um estilo de vida que muito me agrada pessoalmente. Gosto muito de Gore. Porque o meu dia a dia é muito parecido com a submissão caseira. Submissão doméstica de Gore. As cajiras em Gore são escravas domésticas. Cozinham, passam, lavam, tal, tal, tal. Um dominador é dono. Ele é dono. O master goreano é dono dela. Pode até brincar de BDSM com as suas posses. É ali que esses universos fazem fronteira. Por quê? Porque, apesar do BDSM não ser um universo de supremacia masculina. BDSM é um universo de supremacia de dominantes. Os dominantes são a supremacia. Meninos, meninas e todas as identidades de gênero e alienígenas. Sexuais, todas essas combinações possíveis. Mas Gore é os homens que mandam. Mas, quando você tem hierarquia, Gore faz uma fronteira boa com o BDSM. E eu gosto muito dessa questão da dominação do dia a dia. Então, eu treino as minhas parceiras como cajiras. Tem roupinhas parecidas com as das cajiras, com uniforminho. Gosto muito de ir no meu dia a dia. Eu estou aqui trabalhando, no livro, no computador. E ter uma parceira submissa de coleira, bracelete, um uniforminho assim. Normalmente, isso com visita tem os uniformes. Mas, no dia a dia, é uma das minhas camisetas mesmo. Meinha, calcinha, mais nada. Isso me anima. Gosto disso porque... Vem, massagem no pé, massagem nas costas, dá banho, massagem... Sabe? Gosto de tudo isso. Põe a comida, senta no chão, na refeição. As minhas refeições eu gosto de fazer numa mesinha na sala. E as meninas se envolvem, na mesa, no chão. Mas, comer na mesa, não comem no chão. Mas, também, se alguém quiser comer no chão, não tem problema. Eu não faço exigência. Só que aqui, eu sempre estou no nível mais alto. Tá? Esse é o truque. A Patrícia perguntou, complementando a pergunta das cajiras, quais as principais características das cajiras? Elas são submissas. Só que as cajiras, elas têm uma... Quando, em atividade gorgoriana, de cajira, elas são passivas. Passivas, elas são suaves. Elas são submissas. Sabe? Não cabe rebeldia de bratezinha em... 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 Em gorgor. Gorg, quando se apanha, quando uma submissa é surrada, é uma vergonha para o dono. Para o proprietário. Porque, em gorgor, só se pune com o spanking por um demérito, por uma falta. Tá bom? Então, quanto às cajiras, eu me identifico muito com o universo gorgoriano. Conheço também o Lord Vamp, que é outro representante histórico, assim, das pessoas que vivem... vivem em gorgor, para valer. São os... Os que vivem como estilo de vida. E são... Para mim, são referências. E quando eu os visito, sou o gorgoriano em gorgor. Sou o dominador BDSM aqui. Me identifico muito. Gosto muito disso. Também. Gosto muito de cajiras. Gosto sim.